Forró, música, os quilôs, e essa é nossa, vai copiando o bichão MG, traduções, Belícia Silva D-N-C-D, essa é a banda ao vivo A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz Forró de homem, faça o povo balançar, a pegada dessa banda faz a tua gravar Quando o banho da festa pega outro invejoso, que é que se amanhã tem que tocar mais que os outros A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz Eita forrózão, muito invejoso, copia bichão Olha o swing, olha a pegada do forró A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz Forró de homem, faça o povo balançar, a pegada dessa banda faz a tua gravar Tô no banho da festa, pega outro invejoso, que é que se amanhã tem que tocar mais que os outros A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz A banda quando é boa, o povo é que diz, fica só o invejoso, acendo o nariz Bota pra dizer, o Chagney, eu tô comandante da guitarra Eita forrózão, pra quem gosta de vaquejada A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi cantar pra ela o fogo do meu vazado Sou bateria do sertão, acabou com apaixonado Eu nasci lá no pé da séria e me criei no meio do mato Tomando bandica assim, fala mesmo, mas olha assim Bebendo leite de vaca, com brusco e meio verde Montando o cavalo bravo, montando-se mais da cela Eu vim cantar no galo e o bate é da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de mato Perto de doutor, não sou ninguém Mas o melhor do mato, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de mato Perto de doutor, não sou ninguém Mas o melhor do mato, eu sou um doutor também A novinha me perguntou o dia que eu fui guiado Resolvido, então pra ela o corpo do meu passado Bate é do sertão, acabou com apaixonado Nasci lá no pé da séria e me criei no meio do mato Tomando bandica assim, fala mesmo, mas olha assim Bebendo leite de vaca, com brusco e meio verde Montando o cavalo bravo, montando-se mais da cela Eu vim lá do sertão, eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de mato Perto de doutor, não sou ninguém Mas o melhor do mato, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de mato Perto de doutor, não sou ninguém Mas o melhor do mato, eu sou um doutor também Pode padecer Oxe, batata de forró Churrasaria, duas águas E candida é roxicão Tamo junto no forró Forró, musical, signos Em nome de tinto, traduzões No jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei O coração golpe, se machucou Fique do meu lado Fico aqui, te imaginando Mas como pude cair Nessa face de amor Acabou o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei O coração golpe, se machucou E que do meu lado Fico aqui, te imaginando Mas como pude cair Nessa face de amor Acabou A cabeça pra você Ele me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Parabéns pra você, quem me fez entender Minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Acabujou, acabou, pra te esconder esse falso amor Confiei, cheguei, coração morre, se machucou Fiquei do meu lado, vivo aqui, te imaginando Mas como pude cair nessa face aqui, amor Parabéns pra você, quem me fez entender Minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Parabéns pra você, quem me fez entender Minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Vamo Edinho do Boteco do Edinho Vamo junto Vamo Fábia Gomes Dona Regina Boa Fortuna Olha o sucesso Recomenda